Como acabar com o calorão, o que eu devo comer, o que eu devo fazer, como é que tudo isso funciona. Primeira coisa, primeira sugestão que eu vou dar aqui pra vocês, são dos grupos alimentares, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Não tenha medo de gordura, que existe gorduras do bem. Então eu quero que você anote algumas coisas que você precisa fazer, mas é pra fazer mesmo. Então anote aí, as proteínas. Quais são as proteínas que vai te ajudar aí na parte da menopausa? São os peixes, principalmente salmão, sardinha. Então as proteínas ideais pra essa fase da menopausa, são os peixes. E além dos peixes, ovos, são maravilhosos aí pra você comer. Agora, muita atenção, tá? Os peixes, é no máximo duas vezes por semana. Carne vermelha e carne gordurosa, essas coisas, eu vou deixar um pouquinho mais pro final. Porque existe um grupo de alimentos que vai reconstruir você. E tem outro grupo de alimentos que vai destruir, que vai levar você de ladeira abaixo. Então o que eu quero falar pra vocês é uma única coisa. A alimentação saudável, e se você souber fazer boas escolhas, de agora em diante, o seu calorão, ele vai começar a ir embora. Então as proteínas, dê preferência aos peixes e às carnes magras. E quais são os carboidratos, que são o segundo grupo de alimentos? Dê preferência àquilo que não está empacotado, principalmente os legumes. Agora, muita atenção, os legumes, eles precisam ser um de cada vez. Então os carboidratos, ele vem das folhas e ele vem dos legumes. Agora vamos falar das gorduras. Quais são as gorduras ideais pra essa fase da menopausa? Nas frutas, você pode encontrar no abacate. Abacate a gente tem medo que acha que vai engordar. Mas na verdade o que vai engordar é aquela comida que você compra. Aquele lanchinho que você compra ali na esquina e nem sabe a procedência. O abacate é uma fruta que você deve comer todos os dias. Folhas e verduras todos os dias da sua vida. Folhas e verduras não tem horário pra comer. É a hora que você quiser. Muita atenção, eu falei das proteínas, eu falei dos carboidratos e eu falei das gorduras. As proteínas, são as proteínas magras, carne, frango e peixe. Mas principalmente o peixe, salmão, sardinha e atum. Esses são os melhores. Agora, tem algumas pessoas, algumas mulheres que tem alergia a alguns frutos do mar. Aí já tem que ver especificamente com o seu especialista. É muito importante que a sua dieta seja acompanhada por um especialista, tá bem? Se você tá gostando desse vídeo até agora, você clica no link. Senta o dedo nesse like, porque não adianta nada eu estar aqui entregando pra você só conteúdo que eu entrego pras minhas alunas. E você tá até aqui até agora e ainda não deu seu curtir. Então aproveita, já dá o teu curtir, já dá o teu like, faz a tua pergunta aqui embaixo, pergunta o que você quiser, que eu vou fazer um vídeo só pra você, tá bom? Senta o dedo no like. Ele já estiver no teu lugar. Clica agora. Link vermelhinho.